Teste, teste, um, dois, um, dois, alulala Bom dia, boa tarde, boa noite Pra quem estiver assistindo mais um vídeo Bora pra mais um demo Designer Mickey Ultimate Challenge Isso aí mesmo É um Nintendo E aí? Nossa, é pra jogar com os dois. Essa aqui já? Médio. Cake docinho. E aí umas historinhas... Suave. Ah, ele entrou no sonho, tipo, do livro, né? Que ele estivesse sonhando. Ele leu muito o livro e agora ele tá como se estivesse sonhando o livro. Então, tipo, rolo. É, não é? Tipo, um RPG é esse aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, eu caio? Tem algum subindo, né? Vai ter nenhum subindo. Caraca, bicho. Não tem jeito. Subi, né? Subi pra ver o que acontece. Ahn... Nenhum pra subir. Ai! Peraí. Ah, tu ia caçar as letras. Cacete. D. D. Nossa, difícil, hein? Achei um. D não. Defende. Quase. Nossa, muito difícil. Não. Tipo, difícil pra cacete, porque... Não, esse aqui eu não gostei muito, não. Achei meio complicado, muito complexo. Você é no meio do buraco, você tem que encontrar as palavras. Não, eu não posso... Nossa, eu tenho que entrar aqui primeiro. Aí já tá me dando uma missão dessa aqui. Vamos ver se ficou gravado. Defensa, defensora. Ah, aqui. Não. ABC. Não, afimaria. Só posso passar aqui. Olha que fio da mãe. Então, quer dizer que... Ah, esse aqui eu não gostei muito, não. Ainda não é essa aqui, né? Naquela época do ano, isso é uma coisa muito... Tipo, foda-se, caguei, você vai pisar nos books. Aí, ó. Já caiu no buraco, imaginável. Gostei muito desse... Achei interessante, só que ficou muito complicado. Precisa pegar um jogo de cara, pra poder montar uma palavrinha. O negócio que fica subindo e descendo, ainda você morre. É, vai pra próxima. E aí, ó. E aí, ó.